Beijo na boca, chocati Beijo na boca, chocati Oba, oba, oba Epa, epa, epa Oba, oba, oba Epa, epa, epa Bode sinistro, bode do terror Só entra nesse bode Bode sinistro, bode do terror Só entra nesse bode O maribon, o maribon, o maribon do bodeu Faz a, faz, faz a, 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 vovô tava doente Eu vi papai noel, sentado no orubu, pequeno acredita Beijo, 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 beijo na boca Opa, opa, opa Pode sinistro, pode do terror Só entra nesse bod Pode sinistro, pode do terror Só entra nesse bod Pumari tangadoim Pumari potum ou meu Pazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz a vovô taba doente Pava pa 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 sentado no urubu Pequeno Acredita